E você vai ver no programa de hoje que um jovem, ele foi assassinado e segundo informações, ele teria ido visitar a namorada, quando de repente foi executado com vários tiros. Foram seis, todos na cabeça. Acompanhe a matéria. O corpo de um jovem foi encontrado na manhã do último domingo em uma área de mata na zona rural do Conde. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada por moradores que viram o homem caído ao lado de uma moto. Após a solicitação da base da Guarda Municipal de Conde, de um possível jovem com a motocicleta ao solo, a gente veio ao local, quando chegou, constatamos que havia um corpo próximo de uma motocicleta. A princípio a gente fez a checagem, a moto não constava restrição. O corpo de um jovem foi encontrado na manhã do último domingo em uma área de mata na zona rural do Conde. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada por moradores que viram o homem caído ao lado de uma moto. Após a solicitação da base da Guarda Municipal de Conde, de um possível jovem com a motocicleta ao solo, a gente veio ao local, quando chegou, constatamos que havia um corpo próximo de uma motocicleta. A princípio a gente fez a checagem, a moto não constava restrição de roubo. Fizemos o isolamento do local, solicitamos a Polícia Civil, constatamos que a princípio ele batia as mesmas características de um jovem que está rolando nas redes sociais, as casas, as vestes, tudinho, né? Segundo a perícia da Polícia Civil, o jovem de 22 anos foi morto com seis tiros na cabeça. Miquéias era morador de Alhandria e teria saído na tarde de sábado para deixar a namorada em Jacumã. Desde então, estava sem se comunicar com a família. Nós recebemos a genitora da vítima, que a princípio noticiava um desaparecimento. Como não havia se passado ainda 24 horas, a gente fez as anotações e ficou atento. Quando nós recebemos a informação desse cadáver aqui, a gente já suspeitou que se pudesse se tratar do mesmo fato e realmente se confirmou, porque aqui foi encontrado o cadáver de Miquéias, que tinha 22 anos de idade, com sinais de pelo menos seis disparos de arma de fogo de calibre .38. A polícia já sabe o que motivou esse crime? A família está muito nervosa ainda, então a gente não conseguiu colher informações. O fato é que ele teria saído por volta das 17 horas para a casa de uma namorada. Por volta das 10 de amanhã não tinha retornado, apesar de haver notícia de que ele já tinha deixado a casa dessa namorada. É só o que a gente tem até agora, mas o caso vai ser repassado para a polícia local, que com certeza em poucos dias vai elucidar o caso. As investigações apontam que Miquéias foi assassinado em uma região de domínio de uma facção. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o jovem sendo abordado e questionado sobre o que ele fazia na região. O vídeo está sendo investigado pela polícia civil. A guarda civil disse que esse tipo de abordagem é comum na área onde Miquéias estava. Os conflitos entre facções, sempre existe essa preocupação deles sempre tentar averiguar quem são os indivíduos que vêm frequentar aqui os locais. A princípio eles tentam constatar, mas a princípio eu acho que eles não conseguiram identificar que é morador local e eu acredito que tenha feito a execução do local. Eu sinto muito do que eu vou falar aqui agora. Me desculpe a minha grosseria, inclusive de braços cruzados, para falar este meu comentário. Este jovem eu não tenho conhecimento da vida pregressa dele e o que ele fazia. Mas, eu estou cansado, cansado, cansado de ver entrevistas onde as pessoas dizem briga de facções, briga de facções, briga de facções. Até quando, até quando, aqui na Paraíba vai ficar nessa picuinha? Ah, porque facção A comanda região B, facção B não pode encontrar com a A. Eu não conheço o jovem, eu não sei a vida pregressa dele, não sei a vida pregressa. Mas e se esse jovem, pensa comigo, se ele não tivesse nenhum envolvimento com a criminalidade? E se fosse eu e você indo visitar uma namorada também em Alhandra ou no Conde, como ele estava no Conde, e porque você é de uma região diferente, você vai ser assassinado? Quer dizer que eu tenho que aceitar que a briga entre facções comecem a assustar a população do litoral sul? Quer dizer que eu tenho que aceitar? Eu sou de Alhandra, eu não posso ir no Conde? Eu sou do Conde, eu não posso ir em Alhandra? Olha, as autoridades policiais, e eu já vou dizendo aqui a todo o meu respeito aos policiais militares, ao Major Alberto, que é daquela região, a GCM, a Guarda, o Comandante Carneiro, que é meu amigo. Mas gente, eu não posso vir aqui dizer, vou repetir, eu não conheço o jovem, eu não sei a vida pregressa dele. Mas se esse jovem aqui, olha a cara de assustado dele, e se ele não tivesse envolvimento? E aí? Quer dizer que eu não posso mais sair de casa, eu não posso pegar mais a minha moto, eu não posso ir mais a um território, porque agora as facções comandam, é isso? Quer dizer que cada facção agora comanda uma parte da Paraíba? É isso? Quer dizer que agora a Paraíba vai ter que viver assustada, com medo das guerras entre facções? Ah, Michel, eles não matam trabalhador, não. O que é isso? Quantos trabalhadores não já morreram nesta guerra desenfreada do tráfico de drogas? Desta guerra desenfreada dos homicídios? Quantos pais de famílias, eu já tive que trazer matéria, como um desses que eu trouxe aqui, de um motorista de alternativo que estava trabalhando e foi executado a tiros porque estava em uma região de periculosidade? Ai, 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 você vai dizer a mim que a violência está em todo o Brasil? Está, mas até quando a gente vai ficar sem resposta? Não, alguma coisa tem que ser feita e isso precisa mudar. Se o jovem tem envolvimento ou não, eu não posso julgar, mas nós precisamos dar uma resposta assim porque a Paraíba não pode perder o controle.